Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você conseguir o seu informe de rendimentos em 2023 para fazer a sua declaração do Imposto de Renda de 2022 da sua conta do Banco do Brasil. Você que precisa do seu informe de rendimentos no Banco do Brasil e não está conseguindo encontrar, vamos lá. Vídeo atualizado aí de 2023, para quem não está sabendo, você vai acessar o app do Banco do Brasil, vai entrar na sua conta aí para conseguir o seu informe. Deixa eu abrir o app do Banco do Brasil aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do Banco do Brasil, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta, fiz o login aqui e para conseguir o meu informe de rendimentos em 2023 do Banco do Brasil, aqui na página inicial do aplicativo você vai selecionar aqui, esses três tracinhos embaixo aqui, menu, tu vai clicar aqui em menu e vai abrir essa página aqui com essas opções, aí você vai rolar para baixo e vai procurar a opção serviços aqui, clica aqui em serviços, clicou em serviços, vai abrir essa página aqui com essas opções, aí você vai selecionar aqui imposto de renda, clica aqui em imposto de renda e informe de rendimentos, clica aqui ó, informe de rendimentos, aí você vai marcar o ano aqui, no caso aqui 2022, né? E selecionar aqui continuar e vai aparecer aí a agência e a sua conta, clica aqui sobre a agência e a conta e já vai aparecer o informe, né? Aí você vai marcar aqui ó, salvar em PDF, clica aqui ó, em salvar em PDF e compartilha, você pode estar compartilhando aí no seu celular, nos arquivos do seu celular ou pode estar enviando por WhatsApp ou por e-mail, aí para você conseguir o seu informe em PDF, você vem aqui ó, compartilhar, aí você já vai poder estar compartilhando aí ó, baixando no seu celular, no caso aqui eu vou compartilhar em PDF no meu WhatsApp, aí basta eu clicar aqui ó, em WhatsApp, né? E pronto, enviei o informe, já aparece aqui o arquivo em PDF, então é só você fazer desse jeito que você consegue o seu informe de rendimentos de 2022 para declarar o Imposto de Renda em 2023 da sua conta do Banco do Brasil, uma dica simples e rápida aí para quem não sabia. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!